Olá meus amigos e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo vamos tratar 3 pontos. Anda lá que eu estou a ficar melhor nisto. Queria começar por agradecer aos novos inscritos no canal. Isto já não acontecia há uns tempos. Eu já tenho este canal. Este canal é um canal muito antigo. Muito antigo mesmo. Antes de 2010. É um canal com mais de 7 anos provavelmente. E... enfim. Já havia um tempinho que o canal não crescia em número de subscritores. Então para onde é bom sinal? É sinal que eu descobri aí uma coisinha útil para a comunidade, não é verdade? Pronto. Então este vídeo tem mais dois pontos. O primeiro ponto é porque é que eu, que sou português, ajudo brasileiros. E então o segundo ponto será porque é que Portugal também, e que está ligado ao primeiro, precisa de mais Brasil. É assim. Pessoal. É verdade que eu sou português. Então pode-se parecer um pouco estranho porque é que está um português a dedicar-se a fazer vídeos dirigidos, acima de tudo, a brasileiros, a querer ajudar brasileiros a falar do Brasil, a falar de Portugal, a comparar, etc. Sem pudor. É que não tem mesmo pudor. Eu vou falar bem do Brasil, vou falar mal do Brasil, vou falar bem do Portugal, vou falar mal do Portugal. Vou dar a minha opinião e é no sentido de que você possa aproveitar o melhor do meu país e trazer o melhor do seu para cá. É basicamente assim. Não vou estar a dizer que tudo no Brasil é melhor, se eu não acredito nisso. E também não faria sentido você vir para cá se achasse que aí é melhor. Certo? A partir disso, se você quer vir para cá, é porque considera que, pelo menos nos aspectos que são mais relevantes para você, aqui ficará melhor. É tendo em conta que esse é o público-alvo. O meu público-alvo não é propriamente os brasileiros que estão super mega satisfeitos com a sua vida no Brasil, porque esses estão bem, não é? Não precisam propriamente da minha ajuda no sentido de fazer uma mudança. Pronto. Então é assim. Eu, politicamente até, sou libertário, mas eu não vou fazer deste vídeo sobre política, não é? Mas pronto, pode-se dizer que eu sou uma pessoa muito liberal, política, economicamente, socialmente, a nível dos costumes, muito liberal. Gosto do Estado o menor possível, a menor ingerência possível nos assuntos, na vida privada das pessoas. E pronto. É um pouco assim. Gosto de autossuficiência e gosto de voluntarismo. Então eu acredito que nós, acima de tudo, devemos ser exemplos de liberdade nas nossas próprias vidas e devemos praticar a solidariedade voluntariamente. E dispensar outro tipo de solidariedade imposta e patrocinada com, eventualmente, não é? Com impostos e coisas assim que são de moralidade questionável. Pelo menos é questionável, não é? Tirar a um para dar a outro, etc. Esse tipo de redistribuições coercivas. Mas pronto, eu não gosto muito desse tipo de coisa e prefiro inventar na sociedade civil formas alternativas de cooperação. Em que as pessoas sejam livres ou não de participar e de financiar as mesmas. Pronto. Eu tento fazer a minha parte, ser um exemplo de liberdade e, pronto, tenho esta mentalidade voluntarista e uma personalidade solidária. Eu, à partida, tento ser solidário com qualquer pessoa, que seja pessoa de bem, pelo menos, respeitosa e tudo isso, mas pelos brasileiros sinto uma solidariedade especial, porque tenho uma empatia especial para com brasileiros. Desde logo porque eu considero que são um povo irmão, com quem nós até temos uma certa responsabilidade histórica, se formos pensar muito no assunto. E tenho uma empatia desde logo porque falamos a mesma língua, certo? Não preciso de mais. Além disso, para quem não sabe, eu tenho família. Tenho família que vive no Brasil, em Pernambuco, em Recife. E mesmo familiares, que são descendentes desses familiares que emigraram, nascidos, portanto, brasileiros. Então, faz todo sentido que também tenha uma empatia especial pelos dramas dos brasileiros e para ajudar nas aspirações dos brasileiros que querem vir para cá. Depois, a nível pessoal, eu já conheci muitas pessoas do Brasil e, pronto, a nível pessoal eu já fui feliz, mesmo em termos de relacionamento, com várias pessoas do Brasil, quer aqui em Portugal, ou que estavam de passagem por cá, por Portugal, ou pessoas que estavam cá mesmo vivendo, ou mesmo na minha viagem ao Recife. Portanto, tive a sorte de ter sido feliz com pessoas do Brasil e fiquei, por isso, tocado para todo o sempre. Depois, eu gosto de várias coisas no Brasil. E eu, desde logo, o Nordeste, não é? E a gente, a mentalidade simples e positiva e alegre e guerreira. E, pronto, e tinham que me vir chatear agora. Enfim, as músicas, eu ouço o MPB, eu gosto muito de samba, gosto do forró, pé de serra, do frevo, do maracatu. Portanto, gosto muito de samba do Brasil e de comidas, o bolo de rolo, o sirimole, a feijoada, o bobó de camarão, a moqueca, o pirão de peixe. Enfim, muita coisa. E há muita coisa que eu sei que iria gostar e que nunca tive a oportunidade de provar. Portanto, por toda esta série de questões, eu gosto do Brasil e estou aqui e ajudo dentro do que puder, dentro do que souber. Pronto, terceiro ponto deste vídeo é um bocado em contraponto ao meu penúltimo vídeo que enfatizava a minha recomendação e apelo para que venha com uma atitude de integração e de contato e de interação com as gentes de Portugal. Entende? Ou seja, para que haja uma mudança, se calhar, aqui até um pouco de mentalidade, de uma comunidade que ainda é um pouco fechada em torno de si mesma, um pouco nicho, uma mentalidade um pouco getificada, por assim dizer, porque existe um microcosmos e as pessoas, muita gente, aparentemente, parece-me que vive um pouco numa espécie de tentativa vã até, de reprodução de uma realidade que está a 7 mil quilómetros e depois esquece-se de, enfim, de incorporar as coisas de valor do próprio país, culturalmente e socialmente e então foi o meu apelo. Por outro lado, então queria dar o contraponto, que é dizer que Portugal precisa do Brasil pelo menos tanto quanto o Brasil precisa de Portugal. E precisa não apenas para crescimento económico, existem vários artigos que vão nesse sentido, de dizer que Portugal precisa de não sei quantos mil imigrantes para crescer 3% ao ano. Imagine que é um número de crescimento económico que permite a geração líquida de emprego. A gente precisa e, tradicionalmente, em qualquer país, geralmente a população imigrante até é a população mais trabalhadora, mais lutadora e que mais contribui para o crescimento económico de um país que esteja em crise e estagnação, como é o caso de Portugal, que desde pelo menos 2001 que estamos em crise, não sei se sabe. Ou seja, com crescimentos ditos anémicos, crescimentos de tipo 0,5% ao ano. Em todo o caso, o apelo vai para que você também mantenha a sua brasilidade quando venha para cá, porque Portugal também precisa disso. Portugal precisa de uma abertura também de mentalidade, precisa de um processo de, como é que eu ia dizer, alegreficação, está a ver? Nós, por via do clima, por via histórica, por via de muita coisa, somos um povo um pouco fatalista. Veja-se o nosso género musical nacional, património da humanidade, o fado, não é? Ou seja, nós precisamos também de uma contribuição sua. E é por isso que precisamos que vocês se deem connosco, interajam connosco. Não interajam só com os outros brasileiros, porque esses já têm essa mentalidade, essa alegria, esse entusiasmo, essa capacidade de fazer o muito com pouco, de ver a luz ao fundo do túnel. E português, genericamente falando, é um pouco negativo, é um pouco mais depressivo, um pouco mais... de discurso derrotista, entende? Então, nós precisamos de uma boa dose, boa dose de Brasil aqui em Portugal, a ver se as coisas também mudam por aqui, a nível de mentalidade. É tão simples quanto isso. Portanto, traga o melhor de si, deixe o pior, lá, abrace o melhor daqui, constitua ciclos sociais em torno de brasileiros, em torno de portugueses, não liga nacionalidade, liga indivíduos, liga pessoas, liga pessoas com caráter, pronto. E aproveite e contribua também para a felicidade do país. É um pouco assim. Portugal será mais feliz com mais Brasil. Até o próximo vídeo. Se gostou do vídeo, subscreva o canal. E até o próximo vídeo.